Música Dois suspeitos de uma tentativa de assalto foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira no conjunto Castanheiras, zona leste de Manaus. O crime foi na rua Penetração por volta das sete da noite. Juan Felipe da Silva e Marcos Roberto tinham acabado de tentar assaltar uma mulher. Segundo a polícia, os dois assaltantes estavam em uma motocicleta quando foram perseguidos por um carro. O motorista do veículo, até o momento não identificado, atirou oito vezes contra os suspeitos e fugiu. Um deles caiu bem aqui nesse ponto, quase no meio da rua. Já o outro, um adolescente de 17 anos, caiu um pouco depois, bem na frente daquela casa. A moto usada no crime foi encontrada pela polícia. Eles estavam circulando pelo bairro, quando foram abordados por um palio preto. E aí algumas pessoas mencionaram, pessoas viram de longe, que esse palio preto passou a efetuar disparo no garupa inicialmente. Quando o motociclista estava na direção, tentou evadir isso também, foi alvejado. E aí, para nossa surpresa, foi verificado que essa moto tinha sido roubada. Inclusive, a vítima já estava na delegacia, no 15º DIP, né? E aí, quando foi informada que a motocicleta teria sido recuperada, né? As duas vítimas, por assim dizer, já eram conhecidas ali no bairro, né? Por praticar assaltos. Para os moradores da área, o autor dos disparos é um justiceiro que vive no bairro. Mas a polícia não acredita nessa versão. São ali facções rivais, né? Que às vezes um está adentrando no território do outro, ou tentando também tomar ali seu território, né? E começa um confronto entre eles, né? Isso que geralmente nós temos visto, né? Que não são justiceiros, na verdade. São pessoas ali que veem seus espaços ali sendo tomados por outra facção e aí entram em confronto, né? No dia 20 deste mês, um outro crime parecido foi registrado. Um assaltante foi morto a tiros por um motociclista depois de roubar uma mulher no Iléia. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os dois casos. E o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas aplicou multa de 220 mil reais à empresa responsável pelo transporte do combustível que causou a explosão de três embarcações no porto de Anori, dia 13 deste mês. A multa foi aplicada porque o responsável não tinha autorização e nem licença ambiental para comercialização de derivados de petróleo no posto flutuante de Anori. Além das multas, todas as atividades no porto foram embargadas pela fiscalização do IPAAM. O acidente deixou cinco pessoas feridas. Duas delas seguem internadas em um hospital aqui da capital. E olha, aqui no Jornal em Tempo nós já falamos várias vezes sobre a falta de troco nos coletivos. Os passageiros continuam reclamando diariamente. Em média, 10 a 15 pessoas não seguem viagem nos ônibus porque não tem troco. E o problema é muito maior do que se imagina. O usuário, caso não receba o troco, pode receber indenização por danos morais. Transporte público são quase 1.400 ônibus das dez empresas que operam o sistema em Manaus. E todas ainda não conseguiram resolver um problema antigo, a falta de troco. Muita confusão. Às vezes eles não querem deixar a gente passar porque não tem o trocadinho. Porque eles nunca tem o troco da gente, né? Se a gente dá quatro reais, eles ficam com o troco. E também não deixa a gente passar. Seja 10, 20 ou 50 centavos, sempre tem confusão entre cobradores e passageiros. Por causa que não tem o troco para dar e eles não querem deixar, né? Porque às vezes quando a gente falta um centavo, o dinheiro para completar, eles não deixam de passar. Às vezes os motoristas precisam até intervir na discussão. Não tem troco, não tem o que fazer. É o que eles falam lá na empresa, né? Que não tem aí, desce pela frente. E o número de passageiros que saltam todos os dias pela porta da frente dos coletivos por causa da falta de troco é grande. Em média, geralmente, dependendo da linha, desce de 10 a 15 pessoas pela frente por viagem. E por mais que tu queira, às vezes, explicar para o cidadão que, olha, eu não tenho o seu troco, mas você pode seguir sua viagem normalmente, muitos não entendem, né? A gaveta da dona Wanda tem ficado sem as moedinhas todos os dias. E olha que o inciso 7 do artigo 257 da lei orgânica do município é bem clara. O dinheiro que servirá de troco aos passageiros deverá ser providenciado pelas empresas e repassadas aos cobradores no início de cada jornada de trabalho. Mas não é bem isso que acontece. Por exemplo, eu, como meus colegas, nós vamos assim nos terminais de ônibus, trocar de um real, entendeu? As moedas bem menores de valor, a gente vai trocando, trocando, trocando. Já o inciso 6 da Lomã diz que, caso o cobrador não tenha o troco até o fim do itinerário do passageiro, a viagem não será paga. Nós não temos como viabilizar essa estatística, já que a pessoa que deixa de pagar não roda a catraca e teria que colocar um fiscal em cada ônibus para avaliar isso. Mas nós já fizemos uma análise por amostragem e existe uma evasão de receita significativa. Então nós precisamos combater isso e uma das formas é essa, a utilização do cartão efetivamente. Já que a disponibilidade de moedas, ela é difícil, depende da quantidade de moedas em circulação e das pessoas colocarem as moedas em circulação. Apesar do sindicato tentar amenizar o problema, é outra situação que preocupa a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. É exatamente a falta de denúncia. Segundo dados da SMTU, de janeiro deste ano até agora, apenas 14 reclamações foram oficializadas no órgão contra a falta de troco dentro dos coletivos. O número é muito abaixo do volume de passageiros, 800 mil em média, que usam o transporte público todos os dias aqui na capital. Caso o usuário seja lesionado com relação à questão do troco, ele deve entrar em contato com a SMTU através do 118. E bem como além da SMTU, ele pode pegar um passageiro como testemunha e ir ao DP da área e fazer um BO. Porque nesse tipo de situação cabe a indenização por dano moral. O diz que denúncia da SMTU é o 118. Quando a reclamação do passageiro é oficializada, cada empresa pode ser multada em até R$ 465,00 por descumprir a lei do troco. O Cinetran disse que ainda este ano vai fazer um teste, tirando o dinheiro das catracas de alguns coletivos para tentar resolver esse impasse. Mas para a dona Elaine, enquanto a passagem tiver o valor quebrado de R$ 3,80, é bom tentar andar com as moedinhas no bolso. Para não ter dor de cabeça, a senhora já faz o quê? Já trago elas trocadinhas, ou então uso o vale transporte. No próximo bloco, especialistas alertam sobre o câncer de mama em animais. E quatro homens são presos e suspeitos de estuprar uma menina de 8 anos de idade. É depois do intervalo. E quatro homens são presos e suspeitos de estuprimento.